Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E olha só, eu acabei de falar no vídeo anterior que o governo norte-americano estava empurrando as empresas para fora com essa história de burocracia e quem ia perder é o próprio governo norte-americano. Acabei de falar isso, acabei de gravar sobre isso e já me aparece aqui. Olha só, a exchange de criptomoedas Bittrex encerrará operações nos Estados Unidos e sem contar que a Binance também está perigando sair totalmente dos Estados Unidos. Só que daí, o negócio vai piorar. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Antes de tudo, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e das finanças. Então, você sabe que esse mercado tende a crescer bastante e ficar atento nele é uma coisa muito importante para a gente entender, para a gente poder se antecipar em relação à grande massa, à grande boiada, ao gado todo que não entende nada a respeito desse mercado. Então, se você ficar sabendo antes das pessoas aquilo que está acontecendo, melhor é. E eu vou te pedir para você deixar um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e mostra sua gratidão também em ver os conteúdos que a gente tem aqui, certo? Bom, e o primeiro link na descrição é da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, dito isso, então olha só. Só vou compartilhar brevemente a matéria e daí a gente comenta. A Exchange Criptomoedas Bittrex anunciou que encerrará suas operações nos Estados Unidos devido aos cenários regulatórios e econômicos desafiadores. O anúncio foi feito no nono aniversário da plataforma, marcando um revés para a empresa. Devido à contínua incerteza regulatória, tomamos a difícil decisão de encerrar nossas operações nos Estados Unidos a partir de 30 de abril de 2023. Todos os fundos estão seguros e podem ser integralmente sacados imediatamente. Bom, e daí, que na matéria segue falando a respeito dos produtos, serviços que eles têm, as dificuldades e tudo mais. E a grande verdade é que o governo norte-americano, eles estão em crise, eles estão com muita dificuldade, tá? Porque veja só, se você está seguro com algo, se você está se sentindo bem em relação a algo, você namora, você é casado, você se sente bem com o relacionamento, você se sente bem com a pessoa? Porque se você fica o tempo todo querendo fiscalizar, querendo correr atrás, o que está fazendo aqui, o que é porque você está inseguro, porque tem algum problema muito grande. Ou porque você tem, ó, pequenininho, né? E você fica inseguro com a situação toda. Ou, talvez, você apenas tem algum problema psicológico, né? Ou você está, enfim, algum problema que não está, que a gente não sabe. Ou você sabe, enfim. Você provavelmente sabe. Então, o governo norte-americano, mesma coisa. Por que que eles estão toda hora? Ah, vamos processar Binance, vamos processar Coinbase, vamos processar Ripple, vamos processar... Ah, vamos... Sabe? É insegurança, cara. É insegurança isso que eles estão passando, porque eles sabem que eles vão quebrar. Eles vão quebrar. Claro, eles quebrando, muitas vezes, os Estados Unidos quebrando é melhor do que a economia brasileira funcionando. É um negócio mais ou menos assim. Mas, ainda assim, eles estão diante de uma quebra que pode acontecer de forma rápida. Rápida que eu digo assim, ainda nessa década, é isso que eu estou querendo dizer. Ou, talvez até dentro dos próximos cinco anos. Mas, daí já seria muita ousadia minha falar, ah, não, já nos próximos... Não, enfim. Nessa década, já é mais certo que isso vai acontecer. O governo, ele está imprimindo o nível recorde de dinheiro. As empresas estão preocupadas com isso. Por que? Embora seja vantajoso você investir no governo norte-americano, que já está muito bem estabelecido, e está pagando juros altos, eles não vão conseguir pagar esses juros altos para sempre. Por que? Se eles oferecem demais, eles vão ter que dar um jeito de pagar essa galera que está investindo. Vão ter que imprimir mais dinheiro. Os bancos... Ó, a taxa de juros está muito alta. Os bancos estão tendo menos clientes. Por que? O cara que ia financiar uma casa, fala assim, não, juros do financiamento está muito alto. Deixa, eu vou esperar esse negócio abaixar aí, porque os juros estão muito altos. Não vou comprar casa agora, não. O cara que ia trocar de carro, não, vou financiar outro carro agora. Prefiro juntar o dinheiro embaixo do colchão e comprar outro carro depois, do que trocar agora para pagar esse absurdo de juros. Então, para quem investe é vantajoso, mas para quem pega emprestado, é uma porcaria. Então, a situação está mudando. Os bancos deram piti por esses dias. Por que? Eles não queriam vender os seus títulos para dar o dinheiro para as pessoas, caso houvesse uma corrida ao saque. E por conta que as pessoas souberam disso, é que foram correr para sacar o dinheiro. Ah, mas as pessoas estão fazendo corrida ao saque. Bom, elas deram uma reduzida porque o governo freou, falou assim, não, fica tranquilo que a gente dá o dinheiro para os bancos aí. Só que, de onde que ele vai dar esse dinheiro? Imprimindo mais dinheiro. Então, olha só que lógica maravilhosa. Eu estou sem dinheiro, por que eu não imprimo mais dinheiro? É isso que o governo norte-americano está fazendo. Parece loucura falando assim. Parece loucura. Mas é exatamente isso que acontece. Tá certo, meu amigo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.